Olha aí, olha aí, chegou a hora da season finale da maior inovação da TV brasileira e mundial. É hora de admirar pela última vez o talento de comandante Valadão, Rodela e de todos os produtores envolvidos nessa super produção épica. Com vocês, a dramaturgia que mudou o jeito do ser humano fazer conteúdo para a rádio e TV. Rodela no helicóptero. Esse, quero agradecer. Uma super produção, vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Quero agradecer. Teve romance, teve comédia, teve drama, teve tensão. Essa sempre foi o real objetivo do Rodela no helicóptero. Quero agradecer ao Rodela, ao comandante Valadão e também agradecer à Lei Rouanet. Sem ela, jamais teríamos a verba, jamais teríamos os 5 milhões para fazer esse maravilhoso conteúdo. Obrigado à Lei Rouanet. E agora estamos aqui de boas esperando pelas indicações dos M's, tá bom? Esse twist no final foi inesperado. Bom, não é à toa que tem 14 roteiristas trabalhando no quadro.